Como será o seu julgamento? Os santos se prepararam para esse terrível momento, a hora se encontrar com o justo juiz, e a maioria não se sentia preparada para essa hora. Santo Afonso de Ligoro nos explica como será esse julgamento, e nos dá pistas para nos prepararmos. Explica também como será o juízo final. São ensinamentos de um grande santo da Igreja Católica Apostólica Romana de dois mil anos. Leia e prepare-se. Loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br Nossa Mãe, Rainha do Céu e da Terra, é ela que avança contra as forças do inferno como um terrível exército armado em ordem de batalha. E é assim, onde Nossa Senhora chega, o demônio foge, os demônios desaparecem. Eles têm medo dela, odeiam-na, mas têm medo, jamais vão simplesmente chegar e enfrentá-la. Nossa, tem um julgamento de Santa Brígida, que ela teve visão de vários julgamentos, né? E tem um julgamento de Santa Brígida que simplesmente o demônio começa a falar, acusando a alma, Nossa Senhora sim, muito brava com ele, porque afinal das contas ele está ali querendo a condenação de uma alma que é devota de Nossa Senhora e ela está intercedendo pela salvação. Mas tem que ver, quando ela fala do demônio ou fala com ele e manda ele ficar quieto, você sente o peso da autoridade de Nossa Senhora. A senhora não parou aí, parou aí que realmente Nossa Mãe ficou brava, não é assim não. Não, não mexe com os filhos dela não, que Nossa Mãe é muito justa, inclusive. Ela é justíssima, rainha do céu e da terra, é claro. Se ela tiver como interceder por nós, ela vai interceder. Dê motivos, dê munição para a sua advogada de defesa, como eu sempre falo. Se não, você constitui o seu advogado de defesa, chega na hora e não tem nada para falar, vai falar o quê? Vai ser muito, o seu processo está perdido, porque o que eu vou falar a seu respeito, a seu favor? Não tem como, né? Então, vamos juntar méritos do céu, fazer boas obras, jejum, penitência, evangelização, fazer nossa missão, procurar ser fiéis a Deus, devotíssimos de Nossa Senhora, para que a gente tenha uma advogada de defesa de peso, porque o que Nossa Senhora pede, Jesus faz. Mas ela não vai pedir nada errado. Essa é a questão. Ela não vai livrar a cara de ninguém lá, não, simplesmente ser bonitinha, não vai acontecer isso. Ela é justa, gente. Nem poderia ser diferente. Como é que ela chega para Jesus e pede para simplesmente livrar do inferno uma pessoa que não merece? Não faria isso de forma nenhuma. Não faz e não faria. E não fará, né? Então, sejamos devotos de Nossa Senhora. Levemos a nossa fé a sério. Para levar a fé na flauta, está cheio de mergulhando por aí, que simplesmente nem tem fé, leva tudo na flauta. A gente tem que levar a sério. Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos, às 9 horas da manhã, a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.